E olha, a Larissa Dourado continua acompanhando a explosão na rede elétrica que causou esses danos, né, nas casas em Aparecida. Vamos saber com a Larissa quais os direitos de quem teve o imóvel danificado, hein, Larissa? Com certeza, Manuela. Nós estamos aqui, inclusive, nessa parte aqui da igreja, né, que é a parte da Copa, onde funcionava a Copa, onde teve a maior destruição. A gente acompanhou aí a reportagem da Jaqueline Mendonça, né, que teve aqui ontem com a equipe da Record, mostrando minutos depois o que tinha acontecido, né, todo esse estrago. Pelo menos a igreja e mais oito ou nove casas tiveram aí problemas com essa explosão, né, que veio ali do poste na Avenida Olavo Bilac, subindo para a Rua 5A, aqui na Vila São Pedro. Vamos conversar agora ao vivo com o advogado Cícero Goulart, que vai trazer para a gente informações de como que os moradores que estão, inclusive, todos aqui, pelo menos boa parte deles, né, porque outra parte teve que trabalhar, né, não pôde ficar aqui para poder acompanhar a nossa reportagem, acompanhar a nossa programação ao vivo. Mas qual que é o direito? Bom dia para você, Cícero. Explica para a gente o que primeiro esses moradores precisam fazer. A Equatorial teve aqui ontem, restabeleceu a energia dos padrões e tudo mais, disseram que vão retornar hoje para fazer uma lista ali dos problemas que tiveram, os produtos queimados. Mas o que que esses moradores têm que fazer também a partir deles para poderem não ficarem prejudicados nessa situação? Bom dia. Bom dia a todos, exatamente isso. Então, a Equatorial, né, a empresa de energia elétrica, vai ter que vir fazer laudos aqui para investigar o que que foi que aconteceu, essa descontinuidade na rede elétrica, que, inclusive, causou um cenário de guerra desse. Ela é responsável, inclusive, por todos os equipamentos queimados, por todo o dano, as paredes, no caso aqui da Igreja Forro, tudo foi drasticamente, né, quebrado, destruído. Então, ela é responsável. Inclusive, é interessante falar que ela é responsável pela descontinuidade da geração de energia elétrica na casa e mesmo quando é decorrência de descarga elétrica, de raios. Então, embora existam decisões falando que ela não seria responsável, a maioria das decisões estabelece isso, que é um fortuito interno. Então, os raios, eles podem ser previstos, podem ser prevenidos. Então, de toda forma, a responsabilidade dessa companhia, né, de energia elétrica, ela é objetiva e solidária. Ou seja, independente da culpa, ela por estar no negócio, está sustentando o negócio, está comercializando, ela é responsável por indenizar todos os consumidores que tiveram prejuízo. E existe um prazo para que o consumidor entre em contato com a justiça, até mesmo com a própria Equatorial, para que ele seja ressarcido? O que ele precisa fazer? Tirar foto, apresentar documentação? Qual que é o procedimento quando eu sou lesado dessa forma? É muito importante isso. Ele tem até 90 dias para fazer essa reivindicação. Como aqui já é um fato público, algo alarmante, a empresa já sabe, então já está, ela deve vir, ela tem 20 dias para fazer essa inspeção. E o consumidor, então, ele tem que provar que é o proprietário da casa, tirar foto de tudo, discriminar, informar o dia da ocorrência, né, que foi ontem, o horário, informar todos os aparelhos eletrônicos que amados, cor, marca, modelo, tira foto. E é muito importante que ele não conserte esse aparelho, que ele vai ser objeto de perícia para se investigar exatamente a causa. E aí a Equatorial, ela tem que ou consertar esse aparelho, né, ou esse equipamento, essa casa, esse lar danificado, ou ressarcir em dinheiro ou dar outro aparelho. Ele é responsável por tudo isso. E pode acontecer, por exemplo, da empresa vir aqui hoje, passar o prazo aí de 20, 30 dias, eles não derem a resposta. Então, o consumidor tem esse direito de requerer isso? Tem sim. E é muito comum os equipamentos queimarem mais do que a gente acha. Nesse caso aqui, é um pouco incomum, porque foi muito dá, o dano foi enorme, né? E, pelo que parece, parece que não foi por raio, né, pelo que a gente ouviu aqui dos moradores. Mas, então, sempre que o consumidor estiver em casa, que é mó qualquer aparelho, geradelha, micro-ondas, televisor, ele pode administrativamente requerer junto à Companhia de Energia Elétrica, se documentando o todo, narrando a sua história e o prejuízo material, mostrando a nota fiscal, às vezes, do que ele pagou, o quanto está valendo o seu bem, para ele não ficar no prejuízo, né? Quem fica no prejuízo é quem exerce a atividade e quem lucra com essa atividade econômica. Muito obrigada. Cícero e Manoela, alguma dúvida a respeito disso? Não, Larissa, o principal é essa orientação para que os moradores saibam o que fazer, né? Porque, muitas vezes, a gente percebeu na reportagem da Jaqueline Mendonça, eles ficam perdidos, né? Ficam ali sem saber a quem recorrer, sem saber se tem algum direito ou não, porque a gente sabe que, muitas vezes, em situações assim, fica aquele jogo de empurra-empurra, né? Um joga para cima do outro. E aí, a gente trazendo essas orientações, trazendo essas explicações, eles sabem que têm, sim, direitos, mas sabem como recorrer, como encaminhar todo esse caso para que eles consigam, de fato, serem ressarcidos. Olha isso, gente. Olha essas imagens. Tudo destruído, né? Que situação. E o risco disso também, né? O pior de tudo, Larissa, graças a Deus, não aconteceu de ninguém se queimar, de ninguém levar choque, mas esse risco também existiu, né, Larissa? Com certeza, Manoela. Eu vou até conversar aqui com alguns moradores, inclusive com o pastor aqui. Pastor, o senhor estava aqui na hora que aconteceu toda essa bagunça, podemos dizer assim, essa explosão? Não, não estava, não. Mas quando o Solbe chegou aqui, ficou assustado com o cenário que o senhor encontrou? A gente ficou abismado com essa visão, né? Não esperava que uma descarga elétrica causasse o que causou, né? Sai queimando o que havia por dentro das paredes e explodindo, né? Ficava fazendo ruptura nas paredes. Então aquilo causou um susto, né? Eu esperava, quando me falaram que houve essa explosão, eu esperava que fosse alguma queima de fio, alguma coisa, né? Mas no caso aqui, foi algo alarmante, né? De explodir as paredes, abrir ruptura nas paredes, derrubar fogo, derrubar geladeira, queimar geladeira, essas coisas assim, me causou, assim, espanto. Obrigada. Vamos conversar também com a Ruth. A Ruth estava aqui na hora que aconteceu, junto com as vizinhas aqui também. Você estava dando banho em um dos netos, né? Por pouco. Vocês não tomaram um choque ali, algo pior não aconteceu, né? Foi. Eu tinha acabado de banhar meu netinho, vindo com ele, pus ele no sofá, né? E tinha acabado de ligar a televisão. Dei sorte que a televisão não queimou. Mas foi um fogaré muito grande na minha sala. Eu peguei o neném correndo e saí correndo pra rua, porque eu assustei demais. No entanto, eu não tinha visto que tinha queimado nada lá em casa, porque minha intenção foi correr, quando estava pegando fogo dentro da casa. E quando eu cheguei na rua, todo mundo estava, o pessoal das casas que incendiou, saiu todo mundo correndo. E o fogo no poste estava muito grande e a afiação dos fios caído no chão. Então, aí, depois que eu entrei pra dentro de casa, que acalmou mais, que eu fui ver. Que minha menina foi esquentar comida, falou, mãe, o micro-ondas queimou. Aí o chuveiro também queimou, né? Que eu fui ver. Tanto que eu nem sei se queimou mais coisa, porque o SUS foi tão grande que eu fiquei traumatizada. Eu não quis nem mexer, fiquei com medo. E é isso aí. Aí a gente tá, né? Espera que seja ressarcido. Que seja ressarcido, porque o prejuízo foi grande pra todo mundo. Tem essa outra moradora que ela estava pedindo pra chegar aqui, que está me contando sobre o moldem, né? No moldem da sua casa de internet, ele voou, né? Conforme a explosão aconteceu, né? Sim, meu esposo chegou em torno de meio-dia pra almoçar, né? E assim que ele adentrou pra dentro, já estava o movimento na rua. Ele correu pra olhar nossas coisas. Quando ele chegou, ainda estava pegando fogo. E partes do moldem foi parar na cozinha. E assim que ele foi verificar, já não estava funcionando nenhuma das TVs. O meu aparelho de TV box também queimou. E é isso. E fora o susto, né? Que se ele não chega também, correr o risco de pegar fogo na casa. Muito obrigada. Agradeço a todos os moradores e também ao Cícero aqui, que é advogado aqui, que tirou essas dúvidas, Manuela. E lembrando, esse pessoal que está aqui que eu conversei, a grande maioria deixou de ir ao serviço hoje, porque o pessoal da Equatorial disse que vai voltar aqui pra poder fazer essa lista, né? De produtos, de danos que tiveram aqui durante essa explosão, né? Devido à tensão dos fios de energia. E a gente está aguardando junto com eles pra saber se vai vir mesmo essa equipe, se eles vão ser orientados, se vai haver isso, né? E o Cícero também vai acompanhar aqui junto com a gente a respeito disso. E mais tarde a gente mostra as respostas no Balanço Geral sobre o que eles disseram pra esses moradores a respeito dos danos causados depois dessa explosão. Que perigo, né, Larissa? Obrigada pelas informações. Imagina só a cena. Se olhar pra um aparelho e tá pegando fogo, tá pegando fogo da tomada. Que desespero isso. Agora, a gente vai acompanhar tudo, como a Larissa disse, né? E trazer no Balanço Geral o que a equipe da Equatorial conseguiu ali, né? É apurar pra saber como é que esses moradores, né? E até a igreja também vai conseguir ser ressarcida desse prejuízo aí.